Ah, meu amigo, programador raiz, vamos desacelerar um pouco o ritmo e saborear um pouco da deliciosa ironia do universo low-costal. Desculpa falar de boca cheia, que antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu pensei assim, poxa, vou ferver a água, vou pegar meu pacote de macarrão na tradicional da marca que eu mais gosto, cortar a cebolinha, os tomates, pra fazer o molho, sabe? Depois ralar um queijinho parmesão por cima, mas talvez isso levasse uns 30, 40 minutos pra que tudo ficasse pronto. Ou, que tal comer um cup noodles? Ou até mesmo um miojo? Eis a questão. Minha fome era o centro das minhas atenções. Antes de fazer o vídeo, me fez pensar, fazer um macarrão tradicionalmente falando é uma delícia. Cada passo, cada detalhe, cada minuto que a gente investe até tudo ficar pronto. Não é verdade? Acho que cerca de 30 ou 40 minutos depois de começar tudo, eu já estaria me deliciando com aquele monte de carboidrato indo pra dentro do meu organismo. Mas aí eu pensei numa alternativa, uma abordagem diferente. Tudo isso pra resolver a minha dor, a minha dor de estômago, a minha fome. Um cup noodles. Aí eu abri a tampa até a linha tracejada, coloquei 220 ml de água fervente até a linha interna do copo, fechei a tampa e esperei só 3 minutinhos. Ou, fiz um miojo. Fervi a água, coloquei lá, 3 minutinhos e tava pronto. E ó, na linha caipira é o melhor, hein? Matei a minha fome. Eu atingi o meu objetivo muito mais facilmente, muito mais rapidamente. Minha fome era o problema a ser resolvido. Comparar um programador low-code em um cozinheiro de cup noodles pode até soar como um golpe. Mas vamos analisar essa analogia com um toque de humor e um toque de low-code. Bora pro vídeo. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá, tudo bem. Imagina que o mundo da programação é uma cozinha movimentada. Temos os chefes tradicionais que dominam todas as técnicas clássicas e passam horas refinando suas receitas de código. E olha, temos que tirar o chapéu pra esses profissionais porque eles conseguem ganhar a gente pelo estômago. Com as suas habilidades manuais, eles criam pratos incríveis que brilham aos olhos e agradam os estômagos mais exigentes que possam existir. Afinal, e o cozinheiro de cup noodles? Ele tem ou não tem o seu valor? Pois ele entrega uma refeição rápida e satisfatória, sem a complexidade do prato gourmet. Ele é o programador low-code, o mestre da culinária tecnológica instantânea, que oferece soluções rápidas e eficientes, sem a necessidade de mexer em cada detalhe do código manualmente. E ele vai atingir o seu objetivo? Ele vai matar a sua fome? Só que de uma maneira mais fácil e infinitamente mais rápida que os métodos tradicionais. E ó, vamos ser sinceros. Vai pensando bem, quem disse que um prato requintado é a única medida de habilidade culinária? Até porque quando nos deparamos com um prato sofisticado, a última coisa que vamos dar importância é a habilidade culinária do pessoal da cozinha. Fala pra mim, não é verdade? Não paramos nem sequer segundo pra ficar imaginando como foi feito, o tamanho de complexidade, os talheres envolvidos, o modo de preparo. Nós só pensamos em experimentar tudo aquilo, comer e saciar nossa fome. Esse é o programador raiz. O chefe de cozinha com habilidades extraordinárias, desde a abertura de um pacote de excelente macarrão ou até mesmo fazendo a sua própria massa, passando pelo corte de cebola, do tomate e ralando parmesão, fazendo o manuseio da manteiga, do azeite e distribuindo esses ingredientes manualmente nos pratos pra deixar com a melhor interface possível até entregar para o cliente. Lembrando que em alguns casos o chefe tradicional faz até a massa do macarrão, tá? Enquanto alguns já começam a abstrair alguns processos comprando a massa pronta no pacote. Tá captando a ideia? Olha, mas isso não quer dizer que não validemos essa profissão. Reconhecemos, é claro. Inclusive, eu sou um programador tradicional também. Chefes de cozinha e programadores tradicionais são importantíssimos para o mercado. Mas ó, na mesma forma, a capacidade de criar soluções eficientes sem mergulhar em linhas intermináveis de código também merece reconhecimento. Programadores low-code também tem o seu valor. Afinal de contas, qual o problema em comer um cup noodles e matar sua fome rapidinho, de uma maneira muito mais fácil que a tradicional? Imagine um mundo em que todos são chefes, cada um com seu próprio estilinho. Alguns optam por abordagem clássica, enquanto outros abraçam a conveniência sem perder a qualidade. Assim como na cozinha, na programação também há espaço para diversas abordagens. O programador low-code é como um chefe que escolhe receitas pré-preparadas. Mas isso não significa que ele não entenda os ingredientes ou os sabores. Ele aprende rapidamente a usar tudo aquilo que já está pronto. Misturando ingredientes prontos com grande maestria e criando pratos incríveis. Muito mais rapidamente que o método tradicional. Na verdade, ele está mais focado em criar uma experiência deliciosa para o usuário, sem se perder em minúcias desnecessárias. Porque ele sabe que o usuário, no fim das contas, só quer matar a sua fome, apreciando o prato que chegou. E eu vou te contar uma coisa. O cliente vai ficar surpreso com a rapidez com que o prato chega à mesa. Então, meu caro programador raiz, que tal apreciarmos a diversidade culinária do vasto mundo da programação? Senta, bebe alguma coisa antes de preparar o seu prato. Pegue os seus ingredientes e invista o tempo que você achar necessário. E que o seu cliente esteja disposto a esperar pelo prato. E faça o seu melhor com tudo aquilo que você é melhor. Mas deixe que cada programador escolha a sua receita. Seja ela low-code, com código tradicional, no-code. Enfim, vamos celebrar a abundância de sabores que a tecnologia nos oferece. Você prepara uma macarronada, eu preparo um cup noodles ou até o meu miojo favorito. E deixa todo mundo cozinhar do jeito que quiser. Ah, e para de ficar falando por aí que só você pode ser chamado de chefe de cozinha. Não esqueça que o cliente está mais preocupado com o sabor do tempero que vem no prato. Ele não quer saber se você triturou a pimenta do reino manualmente. Ou se usou aquela pronta de pacotinho. E não esqueça que no final das contas, todos estamos trabalhando para saciar a fome de inovação. E, bom apetite! Seja com código, seja sem código. Ai, não. Hum, é muito bom. Hum, esse vídeo foi tão rápido. e tão gostoso de fazer. Como preparar um belo cup noodles ou um belo miojo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Boca cheia. Grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.